Bom, bem-vindos à Sexta de Partilha. É uma honra ter vocês aqui conosco, vocês que estão ao vivo e vocês que estão assistindo o vídeo no YouTube. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa e fui eu que intuí esse momento de partilha desde o ano passado. Ao lado das minhas irmãs André e Maria Felina, nós estamos conduzindo partilhas, o ano passado 33 partilhas e esse ano nós estamos indo, eu acho que para a quarta partilha, terceira ou quarta. E hoje eu vou ter a honra de ter uma irmãzona também. Ela veio juntinho com a Marta Maria Leite, que eu já estive com ela, ela está aqui ao vivo, inclusive, nos cuidados integrativos. Então, ela e a Marta foram presentes que eu ganhei nesse momento dos cuidados, então vou estar hoje ao lado da Uiara. E a Uiara me trouxe de presente a Elaine. A Uiara, ela contou no grupo nosso, no grupo dos cuidados, que ela estava começando uma nova especialização, contou a técnica e pôs lá no grupo um convite. Ela falou para a gente, vai ter um dia, uma vivência e tudo. E aí, quando ela pôs o link, era acho que terça-feira, três da tarde ou quatro, três da tarde. E aí, eu estava lá, eu falei para ela, eu acho que eu vou conseguir. E foi interessante, porque na hora que eu olhei no relógio, era três em ponto e eu entrei. E eu lembro que eu entrei e eu não sabia, na realidade, o que eu estava fazendo lá. Na realidade, eu não sabia nem o que era a técnica, porque a Uiara explicou para a gente, para o nosso grupo, o que era um pouco. E quando eu entrei, eu me surpreendi positivamente, porque eu entrei achando que eu ia ficar só nos bastidores e, no fim, eu tive que falar um monte, assim, durante o processo. Então, foi muito legal e é uma honra ter essas duas mulheres aqui ao meu lado, para explicar e para trazer um pouquinho da vivência delas, do que está agregando para elas como pessoas e também como terapeutas que são. Então, eu vou pedir para elas se apresentarem primeiro. Vou pedir, Ui, se apresenta para o pessoal aqui que está assistindo. Abre o seu áudio, por favor. Abre. Então, boa noite a todos, né? Como a gente ainda é um país machista, esse todos inclui a todas. Hoje eu falo a todos hoje, né? Mas, bem-vindo todos. É um prazer estar nessa partilha e a nossa vida só faz sentido quando a gente partilha conhecimento, né? Conhecimento, emoções, sentimentos e formamos essa rede, que eu acho que a Camila é um dos objetivos, né? Formar essa rede de apoio. Então, assim, a minha formação, eu sou da área da educação. Eu trabalhei 30 anos na área de educação, como professora, na direção também, durante dois anos. E quando eu me aposentei, eu queria seguir um outro caminho, ou aliar a educação com mais alguma coisa. Sempre me chamam a atenção, eu sempre procurei o autoconhecimento, né? Então, eu sempre tento, o meu lema de vida é ser uma versão melhor de mim a cada dia, né? Vou aparando, então, sentimentos que eu acho que não estão bons, né? Pensamentos, comportamentos, enfim. Tentando ser, né? Uma pessoa mais humana, apesar de nós sermos seres humanos, a gente está vendo que, às vezes, falta muito de humano na gente, né? No sentido da própria compaixão, né? Que eu acho que traz também o ser humano, né? Olhar para o outro, a empatia. Então, eu sempre procurei esse caminho. E daí, a Camila comentou com vocês, em 2017, nós fizemos a formação, iniciamos o curso, né, meninas? Em 2017, né? Foi isso, né? E foi até 2000... Não, comecei em 2016 a 2017. Terminamos em 2017, isso. E daí foi um prazer, nós vimos várias técnicas lá no curso, cuidados integrativos, e eu vi ali que a minha praia seria essa, mas eu não sabia para onde me direcionar. Eu já fiz cromoterapia, eu fiz reiki com a Andréia e com a Camila, nível 1 e nível 2, e eu fiz mais de funcional, a Martinha me indicou também. Então, eu fui trilhando esse caminho, né, do autoconhecimento. E daí, o ano passado, com a pandemia, eu acabei me juntando num projeto, ligado à BRAS, que é a Associação Brasileira de Cuidados Integrativos, e eu fui parar num projeto de família. E nesse projeto de família, eram técnicas que as pessoas tinham para ajudar as famílias na pandemia. Então, surgiu constelação familiar, surgiu terapia de casal, e surgiu a terapia comunitária integrativa, que eu não conhecia. E, quando falaram, eu já senti uma simpatia. E daí, quando eu vivenciei a terapia comunitária integrativa, que primeiro a gente testa na gente, para ver se a gente pode levar para fora, né, daí foi uma grata surpresa, que eu vi que tinha tudo a ver, que eu estava podendo juntar a educação com a parte dos cuidados integrativos, porque um dos pilares da técnica, né, da terapia comunitária integrativa, é Paulo Freire, né? E depois, mais para frente, eu posso falar um pouquinho mais o que tem a ver Paulo Freire com a terapia comunitária integrativa. E daí, eu abracei, e isso eu entrei em contato, acho que era agosto do ano passado, quando foi setembro, eu já fui procurar um curso. Então, eu estou terminando a formação, junto com a Elaine, é o grupo de formador, do colo formador, é Nós Te Apoiamos, né, formado por professoras da Unifesp. E nós, eu e a Elaine formamos uma dupla e estamos treinando a técnica. Então, vai ser um prazer estar trabalhando com vocês hoje. Ai, que linda! Bem-vindo, Yara! Muito bom! E vamos ver agora a Elaine. Elaine, por favor, se apresenta, conta a sua história para a gente. Olá, pessoal, boa noite! Eu também sou professora, né, da Rede Estadual de Ensino, do município, aqui do interior, de Rio Claro, né? E eu sempre gostei dessa parte da psicologia, e eu até estava frequentando, né, uma psicóloga, e encontrei lá essa terapia comunitária integrativa, né? Estava marcada na parede dela, né, para quem estava interessado. Aí eu me interessei pelo curso, né? E comecei presencialmente em 2020, faz um ano, né? Nós fomos nessa formação em São Paulo, foi muito rica, percebemos, assim, que ajuda muito no autoconhecimento, me ajudou muito. Você consegue focar, sabe, o que você está precisando, necessitando. É igual a Yara falou mesmo, primeiro a gente testa na gente, né? E aí eu vi essa importância, estou muito feliz fazendo as rodas com a Yara, né? Já fiz várias, né? Eu comecei o ano passado, e agora a gente está continuando. E vemos muitos frutos positivos nos participantes, é muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom, então. Nossa, muito legal. Então, as duas conheceram, né? Acabaram vivenciando antes de optar por fazer o curso. E me conta um pouquinho, meninas, de onde que veio essa terapia comunitária integrativa? Porque a gente ouve muito falar terapia integrativa, ou terapia comunitária. E eu lembro até que quando a Yara falou na roda, eu acho que eu fui uma das pessoas que me perguntou, mas o que é isso? Então, quem de vocês que pode falar o que é, explicar um pouquinho? Quer falar, Yara? Posso falar um pouquinho? E a Elaine também complementa. Então, essa terapia surgiu com o Cearense. O nome dele é Adalberto de Paula Barreto. E a formação dele, principalmente, ele é psiquiatra, ele é antropólogo. Ele também é... Eu não sei falar dentro da religião qual que é coroinha. Não, não é coroinha, não sei falar para vocês. Enfim, teólogo, teólogo, teologia. Ele fez teologia também. É toda complicada aqui. Fez teologia. Então, ele tem toda uma formação, né? Ele é antropólogo, que nem eu falei, e psiquiatra. Então, o que ele observou? Como o Cearense, ele tem uma cultura, nós estamos aqui no Sudeste, diferente da nossa, né? Então, eles têm muitos rituais, nós também temos, né? Então, eles têm, enfim, a cultura deles. E o que ele via? Que o fato, quando ele entrou na faculdade de medicina, o saber acadêmico é como se excluísse o saber não acadêmico. Ele não conseguia juntar os dois saberes. E é isso que ele quis fazer quando ele fez a terapia comunitária integrativa. Ele percebeu que o fato de a gente escolher uma profissão, no caso, ele médico, não exclui você levar a sua bagagem de vida, a sua experiência e juntar tudo, né? E foi isso que ele fez. E ele começou a aplicar lá no Ceará, em comunidade carente, a quatro varas. Então, o que ele observou? O irmão dele já trabalhava nessa comunidade. como advogada. Então, assim, são pessoas que são excluídas, né? No sentido que não tem uma saúde adequada, não tem uma educação adequada, não tem acesso a várias coisas. Então, eles tinham muitos problemas dentro da comunidade. Então, a Adalberto levou essa terapia para lá. Porque essa terapia, o que ela faz? Ela põe a gente, todos nós, nós, na mesma posição, igualdade, né? Uma posição de igualdade. Não tem aquele que sabe mais ou sabe menos. Por quê? A gente vai trabalhar com as nossas experiências. Então, independe se a pessoa tem formação acadêmica, se não tem, se é do Nordeste, se é do Sudeste, se é da França, não importa. Porque somos todos seres humanos, temos as mesmas necessidades, temos os mesmos problemas, né? Então, ele começou a trabalhar. E o que ele viu trabalhando na comunidade? Que a comunidade... Então, ele fala isso, Adalberto, que onde há problema, há solução. Então, nessa partilha entre as pessoas, dentro dessa técnica, as pessoas começaram a achar soluções para os problemas, tanto individuais quanto da comunidade. Então, formou-se uma rede de apoio ali, né? Então, isso é maravilhoso, né? Então, está grande sacado do Adalberto. E ele já levou isso para mais de 180 países. A França, como ele estudou na França, ele fez doutorado na França, tudo, a França já acatou. A França é um dos países que praticam bastante a terapia comunitária integrativa, né? A Elaine, ela pode falar mais alguma coisinha? Não sei se eu... Então, eu ia falar um pouquinho do link, né? Depois, se vocês quiserem assistir com calma, né? Ele explica, o doutor Adalberto Barreto, perfeitamente, né? O objetivo da terapia é igual. E a Ana estava falando mesmo, para igualar, né? As pessoas, a importância do médico, mas também daquela pessoa que muitas vezes é analfabeto, trabalha no campo, né? E tem muito conhecimento também. Então, é essa divisão, essa partilha, né? No vídeo, vocês vão conseguir entender perfeitamente qual é a função, né? O objetivo dele. A gente vai disponibilizar para vocês o link, né? Dessa palestra que está, acho que, no YouTube para vocês que estão presentes aqui. E nos comentários do vídeo do YouTube também vai ter. Bom, então, deixa eu ver se eu entendi aqui, né? Porque é um assunto que eu sou leiga, gente. O primeiro contato que eu tive foi com a Yara mesmo. E depois, com as duas, na roda que elas fizeram em que eu pude participar. Então, foi o Adalberto que, olhando, observando as pessoas, ele viu que, independente da etnia, nível social, as pessoas acabavam tendo o mesmo problema. E que, juntas, elas poderiam buscar soluções para o problema. É isso mesmo? Eu entendi certo? É nisso que se baseia, Yara? Isso. Então, as pessoas, nesta troca, ela vai trabalhar a sua autoestima, ela vai resgatar identidades, ela vai achar soluções. Porque uma coisa muito importante na terapia, ninguém dá conselho para ninguém. Não existe conselho. Ó, faça isso, não faça. Então, as pessoas, dentro da dinâmica, a gente, escutando as estratégias que as pessoas fazem para superar um problema, elas vão vendo, poxa, eu nunca tinha pensado nesta estratégia para o meu problema. Poxa, isso não serve para mim, mas isso serve. Então, a pessoa, ela vai podendo trabalhar o problema dela, né? É uma grande oportunidade. E isso acaba reverberando na comunidade como um todo, né, U? Porque uma vez que você vai lidando com o problema e com o que você está vivenciando, você já acaba tratando e amenizando o todo. Além de pensar na questão da autoestima, na questão só do ser, né? Isso que é muito legal. Deixa eu perguntar agora. Elayne, nesse caso que a Uiara mencionou e tudo mais, em relação ao autoestima, o eu, para a pessoa expor o problema dela, para o acolhimento durante a técnica, como é que vocês costumam fazer? Como é que é um processo? Explica para a gente como é que é uma sessão da terapia. Então, como a Uiara estava explicando, a gente trabalha sempre com o eu, né? A pessoa é a protagonista da história dela. E aí a gente vai dando a mão apenas, né? Mas ela vai construindo. Porque, às vezes, quando a gente vai ao psiquiatra, ele vai dando um remédio, né? Então, a pessoa vai ficando, tipo, dependente do outro. E essa terapia não. Não tem essa dependência, né? Para a pessoa se tornar realmente independente e construir a sua própria história. Ela vai descobrindo por si própria. A gente só vai ajudando um pouquinho, né? E ela vai descobrindo o que está legal, o que não está muito lá e vai construindo. Aí, acho que você gostaria de saber os passos, né? Do início, um pouquinho. Então, a gente sempre inicia com uma música de acolhimento. Aí, a gente fala os objetivos da terapia, que seria acolher, né? Estarmos juntos, partilhando afeto. Às vezes, algumas frustrações, né? E sempre dando a mão. Aí, para isso, existem algumas regras. Igual aqui, né? Quando fala, a maioria, todo mundo fica com o microfone desligado. Aí, quando for falar, liga o microfone. Falar sempre do eu, né? Nunca do outro. Porque, às vezes, tem algumas pessoas que têm um costume, né? Ah, meu filho fez isso. Então, é sempre no eu. Eu achei tal coisa. Eu fiquei triste. Eu estou feliz. Então, essas são as regrinhas. Não julgar. Não dar conselhos. Não fazer interpretações. E pode ser cantado as músicas também. Provérbios. Durante a terapia. De acordo com o tema, né? Às vezes, vem uma música na mente da gente. Levanta a mão, assim, próximo ao vídeo. A gente deixa cantar a música. Que vai relaxando, né? Vai fazendo a pessoa pensar um pouquinho melhor. Depois, tem o momento da celebração à vida. Que aí, são dos aniversariantes. Ou alguma coisa que a pessoa queira comemorar, celebrar com a gente, né? Às vezes, o nascimento de uma criança na família. Um emprego novo. Passou no concurso. Aí, a gente partilha tudo isso. Canta uma música juntos. E depois, tem o aquecimento. Porque esse aquecimento é uma função, assim. Pra gente liberar aquela criança interior que tem dentro de cada um. Pra ficar muito mais fácil na hora, né? Do terapeuta ir conversando. A gente já tá bem mais solta. Eu vou ver se eu lembro pra cantar uma música com vocês. Só pra vocês verem, né? Como que é essa parte aí do aquecimento. Vamos ver. Tem aquela da casa do João, né? Que a gente tá usando bastante nessa parte da pandemia. Ela é assim, ó. Lavar a mão, lavar o pé. Pra entrar na casa do Zé. Lavar a mão, lavar o pé. Pra entrar na casa do Zé. Mas você tem que mandar um abraço pra alguém. Mas você tem que mandar um abraço pra alguém. Aí, vai novamente. Lavar a mão, lavar o pé. Pra entrar na casa do Zé. Lavar a mão, lavar o pé. Pra entrar na casa do Zé. Mas você tem que mandar um beijo pra alguém. Mas você tem que mandar um beijo pra alguém. Aí, depois disso, a gente passa a palavra, né? Pro terapeuta daquela noite, daquele horário. E aí, vai continuando. Agora, acho que a Uiara, né? Vai continuar explicando um pouquinho os demais passos. Então, o processo daí, ele continua. Então, isso é o que a gente chama que o co-terapeuta faz, né? Então, ele explica as regras, o objetivo, esse aquecimento. Daí, quando um terapeuta recebe, o pessoal já tá bem harmonizado. Então, a gente trabalha com inquietações. Então, a pergunta que a gente faz, assim, o que tá te inquietando? Qual é a pedrinha no seu sapato? O que tá te deixando dormir, né? Então, as pessoas refletem um pouco. Daí, a gente pede pra, né? Um de cada vez. Abre o áudio, levanta a mão. Então, das pessoas colocam. Ah, por exemplo, eu tô com muito medo dessa pandemia, não para. Vamos de novo fazer lockdown, né? Isso tá me gerando muita ansiedade, muito medo. Daí, eu agradeço. Passamos pra um segundo tema, pra um terceiro. Vai depender do número de pessoas, né? E das inquietações. Daí, a gente passa pra votação. Daí, a gente passa pra justificativa do tema, né? A gente vai perguntar antes, com qual tema você se identifica? Daí, a gente ouve umas duas, três pessoas. Então, a gente já vê mais ou menos pra onde que as pessoas estão pendendo. Daí, a gente parte pra votação. Daí, a votação, então, por exemplo, as pessoas levantam a mão. Ou pode pôr no chat também. E a gente conta. Então, de três temas, ganhou esse da pandemia. Vamos supor que eu tava falando. Eu agradeço as pessoas por terem colocado o tema. Peço pra trazer uma nova oportunidade. Me ponha à disposição pra escutá-las. Se elas precisarem de um acolhimento no final da roda. E vamos partir pra esse tema da pandemia. Daí, é a parte da contextualização. Então, a pessoa agora, a dona Maria, ela vai falar pra gente como é que é esse processo. Então, ela vai contar quando que aconteceu, a partir de quando, tudo que ela sente. Daí, eu posso fazer perguntas e a comunidade, a roda, também pode. Pra que essas perguntas? Pra gente entender melhor o que tá se passando com ela. Só que a pessoa não é, não precisa, se ela não quiser responder, ela pode ficar à vontade. Porque, às vezes, alguém pode fazer uma pergunta que ela se sinta, não, não quero responder. É uma pergunta muito, né? Estão invadindo. Enfim, as pessoas ficam à vontade. Depois, a gente parte por um outro momento, que é da partilha. Daí, eu peço pra dona Maria ficar quietinha, escutando. Daí, as pessoas da roda, as outras pessoas vão o quê? Eu lanço um mote. O mote, o que quer? O tema que vai puxar todo mundo. Então, por exemplo, eu posso lançar um mote, né? Que ela falou pra gente que tava com medo. Quem aqui já sentiu medo em alguma situação e que fez ou faz pra resolver isso? Então, as pessoas vão se identificar. Porque quem já não sentiu medo, né? Daí, as pessoas começam a falar. Partilha da experiência. Eu senti medo com isso e isso. Eu sinto com isso e isso. Já fiz isso. Daí, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Então, surgem várias pérolas. O Adalberto usa essa palavra. Agora, então, que nem a ostra, né? De entrar a areia e do atrito é que surgem as pérolas. Então, as pérolas surgem o quê? Quando a gente passa por experiências difíceis, a gente, quando a gente sai, depois que a gente foi resiliente, que a gente conseguiu, né? Ter essa flexibilidade, que nem o bambu, balança, balança, mas acaba indo, a gente sai com pérolas. Porque daí a gente criou uma estratégia. Então, na verdade, a gente vai estar dividindo essas estratégias com as pessoas. E daí, num último momento, eu agradeço a todos. Eu faço uma devolutiva, uma conotação positiva para todos que partilharam. E daí a gente termina também com uma música. Eu peço para as pessoas pensarem o que você está levando da roda, de quem as pessoas falam. Ah, eu estou levando do João, que ele falou tal coisa, eu não tinha pensado. Poxa, legal. Ou pode falar no geral. E depois a gente termina, que é uma coisa meio comum em terapia integrativa, uma palavra para a gente encerrar. Qual palavra que você leva da roda? Daí também surgem pérolas maravilhosas. Então, mais ou menos é isso. Não sei se dá para entender a teoria sem a prática, mas mais ou menos é isso. Ficou claríssimo. Gratidão. Eu preciso até contextualizar, gente. Então, a TCI, ou Terapia Comunitária Integrativa, que eu não conhecia, fui convidada pela minha amiga Iara e entrei. Quando eu entrei no grupo, era um grupo intimista, né? Então, realmente aconteceu que nem a Elaine. Foi posto uma música, a gente foi convidada a fazer um relaxamento, até um movimento, tinha uma dança de umas crianças, eu lembro, e eu estava no trabalho. Aí depois, é o que a Iara falou, falem de alguma coisa. E aí eu falei, né? Porque todo mundo, a gente estava acho que em três pacientes no dia, aí eu falei do meu tema, aí eu compartilhei, eu falei, gente, o que mais a minha pedra no sapato é hoje é não ter tempo. Parece que eu faço tudo e não faço nada. Não sei se vocês se identificam com isso, mas parece que não dá tempo, é muito difícil. E aí, as outras duas pessoas falaram também. Na hora da votação, eu, a primeira estreia, o meu tema ganhou, gente. Me ferrei, porque eu achei que eu ia ficar escondida. E aí vai para a segunda etapa. Então, assim, aí eu tive que falar o que eu achava e tudo. E para mim foi muito interessante, porque o meu tema ganhou, porque foi o que a Iara falou. As pessoas se identificaram com o que eu falei. Não que os outros temas não eram legais, mas é esse que eu acho que eu achei legal o objetivo da terapia comunitária, porque a comunidade fala e ressoa no nosso coração quando o outro está falando. E na hora da votação, quando o tema volta, você se surpreende, que nem eu. E aí elas duas ficavam fazendo perguntas para mim, para eu explicar o que era. E aí eu falei da dificuldade de acordar, falei de um monte de coisa, falei de dormir tarde, não lembro exatamente. E aí, ok. Aí eu vou falar da minha experiência, depois as duas comentam. Foi interessante, porque era uma coisa que eu estava tão dentro de mim, criticando, sabe? Brigando comigo. Que quando eu vomitei, pus para fora e pus na roda, porque é uma roda, mesmo sendo online, é uma roda. Aí depois, as duas me convidaram a ficar quieta, e eu ouvi. E para a minha surpresa, as pessoas começaram a falar o que elas sentiam em relação a isso, a me dar sugestões. Aí as duas foram acolhendo as pessoas. Aí eu lembro que no final elas perguntaram como é que eu estava me sentindo. E assim, foi fantástico. Teve uma moça que estava lá que falou, olha, se a louça está na pia, deixa na pia, deixa para amanhã. Se tem tal coisa, vai dormir. Sabe assim, começou a falar, eu falei, nossa, realmente, eu estou me cobrando demais. Então, o que eu achei legal da comunidade, o que eu senti de um lugar vivido, tá, gente? De todas as partilhas que eu já trouxe aqui, eu acho que esse é o tema que eu praticamente sou novata. Mas de um lugar vivido, eu me senti igual, eu me senti acolhida durante o processo. Eu acho que isso, para mim, fez toda a diferença pensando no que é a terapia comunitária integrativa, que é integrar e estar juntos, né? Eu me senti assim, falei, nossa, não sou só eu, então, que estou nessa situação. Eu não sei se vocês duas gostariam, uma das duas, falar dessa minha experiência, né? Esse foi o meu relato do que eu vivi. Então, quer falar alguma coisa, ou? Toda roda, a gente sai com várias reflexões. Então, quando a Camila trouxe, né? Então, cada pessoa falou da sua experiência, né? Então, ninguém fala, ai, Camila, faça isso, faça aquilo. Então, não tem um julgamento, a gente não dá sermão, não dá conselho, né? Então, assim, o que eu lembro é que a gente faz roda, às vezes, a gente acaba misturando, mas dessa roda, o que ficou marcada, que tinha uma, vou falar moça, né? Porque eu acho que ela devia ter uns 30 anos, e ela estava com o neném, e ela falou que, depois que ela teve o neném, ela estava realmente assim, não estava conseguindo fazer as coisas, ela era uma pessoa muito ansiosa, daí ela começou a refletir, e eu falei assim, mas, isso é a casa, não é isso que a Camila falou, se eu não lavar a louça, se eu não limpar, não tem problema nenhum, não é isso que vai fazer, né? A minha vida ficar melhor, ficar pior, eu tenho que cuidar do meu filho, e ela começou a curtir da prioridade, então ela começou a ver o que era a prioridade na vida dela, então prioridade, o que que era? Era o filho, naquele momento, não era lavar a louça, não era, então ela foi relatando que ela se priorizou, que a ansiedade dela conseguiu diminuir, mas em momento nenhum, ela, ela estava falando sempre na primeira pessoa, eu, não lembro o nome dela agora, eu faço isso, isso, então assim, precisou o filho dela nascer, então esse foi um depoimento significativo para mim, para a Elaine, quer dizer, precisou o filho nascer para ela se priorizar, para ela ver o que que era prioritário, até então era uma pessoa que não tinha parado ainda para pensar em certas coisas e o filho fez ela parar e refletir na vida dela o que que ela queria, o que que era mais importante, né? Então, realmente, isso, para mim, para a Elaine, a Elaine também pode falar agora, a gente reflete também que quem aqui também, às vezes a gente deixa de se priorizar, daí você começa a refletir, meu Deus, é verdade, estou, né? Dando tanta prioridade em coisas que não são importantes, né? Então, esse movimento não é só do protagonista, aquele que trouxe o tema, ele é uma reflexão para todos nós, porque, como eu falei no início, todos nós temos as mesmas emoções, ou aqui, ou na China, ou na Rússia, não importa onde, somos todos iguais, então, realmente, é uma cura para o outro, mas é uma cura para a gente também que está fazendo a terapia. Ok, gratidão. Elaine, quer falar alguma coisa? Sim, então, eu também, pegando esse gancho da Uiara, eu percebo que esse curso, ele não é apenas um curso que a gente está fazendo, né? A terapia, é uma cura. Para mim, foi uma cura. Então, aí, a gente percebendo que está se curando, a gente quer dar a mão para o outro também conseguir segurar um pouquinho, se cuidar um pouco, né? E aí, vocês falando tudo isso, eu estava lembrando também de um participante, acho que a Uiara vai lembrar, desde o ano passado, era um senhor, ele estava com um problema sério psiquiátrico, sabe? Tomando remédios fortíssimos, a esposa muito preocupada, e ela era minha aluna. Daí, ela falou assim, ah, Elaine, não sei mais o que fazer com o meu marido. Daí, eu falei, ah, se vocês quiserem entrar na terapia, a gente conduz, vocês estão convidados. Aí, eles começaram a entrar. No início, esse senhor nem falava, ele estava muito mal, mas só dele estar ali, ouvindo, estava ajudando, né? Então, ele entrou uma, duas vezes, ele não falava nada. Daí, na terceira terapia, ele já começou a falar, né? Ele viu a pessoa falando, ah, eu estou muito intolerante, né? Aí, ele quis falar. Aí, ele falou, eu também não estou sem paciência para nada. Daí, era aquele momento, que nem a Uiara explicou, que eu falei, o que vocês fazem para resolver isso, né? Ele ainda não estava conseguindo fazer nada. Ele me respondeu assim, ah, eu não faço nada. Mas, eu não fiquei brava com ele, né? A gente tenta entender o momento de cada um. Eu falei, não, tudo bem, porque ele estava ainda se construindo por dentro, né? Aí, eu sei que no final do ano, lá em dezembro, no Natal, esse senhor estava tão mais leve, mais feliz, e já falando, já com coisas positivas na mente, sabe? E ele falava assim, nossa, eu não vejo a hora que chega o dia da terapia. Então, acaba sendo assim, um vício positivo, que ajuda a gente, sabe? Muito legal mesmo. Nossa, que legal, hein? É muito interessante. E para eu entender agora, a estrutura, mais ou menos, para a gente poder explicar aqui, a terapia, ela é conduzida por uma, terapeuta, ou sempre por duas? Como é que é a constituição, assim, para gerar uma roda? Porque pelo que eu entendi, né? Desse processo que vocês estão falando, é sempre uma roda, ou pode ser individual também. Então, explica para a gente, Iara, como é que é, e se tem que ter uma, terapeuta, pode ter duas, como faz você, eleninar de você? Então, na verdade, pode uma pessoa conduzir, né? Só. Mas é que deve ficar muitas coisas para a pessoa conduzir. Então, a gente fala com o terapeuta, porque daí um apoia o outro, né? Então, às vezes, o terapeuta não pode estar bem, né? Acordou naquele dia, não está no seu melhor, então, o coentra com as perguntas, ou dá um toque. Então, é sempre alguém para te dar apoio, né? E é interessante, que nem a Helene falou, nós estamos com um grupo pequeno, mas, assim, quanto maior o grupo, que nem se a gente, todo mundo aqui participar, é interessante, porque quanto maior, mais saberes, mais partilha, mais coisa. Então, não é uma terapia individual. Na verdade, a gente fala terapia, comunitária e integrativa, mas não é terapia, que nem a gente está acostumada, de psicólogo, né? Ninguém vai trabalhar o problema da pessoa, a gente não vai fazer terapia, não é esse o intuito, o objetivo não é esse. O objetivo, o que que é? É apenas a pessoa por inquietações, problemas, a gente até fala para não compartilhar grandes segredos, né? Porque você vai compartilhar um segredo, de repente, esse segredo pode tomar uma proporção fora ali, e a gente nunca sabe. Então, assim, compartilhar essas coisas que a gente fala, e compartilhando, o que que a gente sente? Que as pessoas daí, elas se sentem acolhidas, elas começam a pensar, ver estratégias, que nem a Helene falou, né? No caso do Eliseu, que ela comentou. Então, as pessoas começam a ver, através dos outros saberes, né? De outras famílias, de outras pessoas, né? De outras comunidades, outras maneiras de lidar com aquela situação. Então, é isso que a gente faz, é uma grande partilha, Porque hoje é sexta de partilha, é isso que a gente está fazendo. É uma grande partilha que a gente faz, é partilhar saberes mesmo, partilhar pensamentos, partilhar emoções, para a gente mudar problemas, mudar comportamentos, mas assim, cada um que vai achar a sua solução dentro de si, e vai mudar, né? Se quer ou não também, né? Então, o ideal são duplas, né? E deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando o criador, é Adalberto mesmo que criou, ah, porque eu não anotei o nome. Quando ele criou, o objetivo dele era trabalhar com comunidades mesmo, com comunidades mais carentes, que não podiam ter acesso a grupos de apoio. Foi isso, Selayne, que ele pensou quando ele criou, assim, o objetivo da técnica. Sim, foi isso. No Ceará, ele tem o projeto Quatro Varas, né? Que vocês vão ver depois no vídeo. São as pessoas mais simples mesmo, e era aquele objetivo, tornar a pessoa independente, não dependente do psicólogo ou do psiquiatra, né? Então, essas rodas, elas fortalecem a todos, né? Tem até uma parte lá, quando a gente consegue fazer presencialmente, a gente dá as mãos, assim, e fica fazendo um balanço, né? Todo junto. Então, isso dá uma força muito grande para as pessoas, porque, muitas vezes, né? Elas não têm isso na família, né? Existe que, às vezes, a pessoa não tem, e ela vê aquilo ali, sabe? Um apoio para a dificuldade dela, ou mesmo para coisas positivas. Ela consegue uma coisa boa, não tem nem para quem ela comentar, o outro não quer ouvir, e ali na roda é um espaço, né? Então, é muito bonito, assim, quando for pessoalmente, é bem gratificante, não que não seja também aqui na telinha, né? Mas, esse projeto Quatro Varas que ele mostra, é o grupo ali mesmo, pessoalmente, é muito interessante. Nossa, que legal. Até eu estou aqui, ó, pensando na minha amiga Érica que está presente, por balanço, acho que talvez seja uma técnica aí para ela pensar e estudar. E falando em estudar, o Iara, como é que é o curso? Quanto tempo de formação? Quais as exigências para que a pessoa tenha que entrar? Conta para a gente um pouquinho como que é isso. Olha, a exigência nenhuma, é só você querer fazer isso mesmo, né? Ter essa vontade, porque é um trabalho essencialmente voluntário, né? Um trabalho que você vai se dedicar a ajudar, a fazer, né? Então, presencialmente, por causa da pandemia, a gente não fez ainda, mas ele surgiu presencialmente, ele foi adaptado para o online, né? Para essa pandemia. mas a gente, é isso que a Eliane falou e você comentou, em comunidades carentes, então a gente pode fazer numa igreja, com a comunidade da igreja, podemos fazer num centro espírita, podemos fazer na comunidade mesmo, então a gente pega uma comunidade, sei lá, aqui em São Paulo, Paraisópolis, tem uma sede, vamos fazer lá na comunidade com eles, então é assim que se desenvolve. o curso é de um ano, ele tem quatro módulos, que são os pilares, a gente estuda o que é uma teoria sistêmica, a gente estuda antropologia cultural, que é a cultura, a gente estuda Paulo Freire, a gente estuda a resiliência, e eu acho que tem mais um item que eu esqueci, e a teoria da comunicação, então a gente estuda esses cinco e sempre, desde o início, já fazendo rodas, trabalhando, daí as professoras, quando a gente faz no final de semana, vai corrigindo, vai fazendo, a gente vai treinando, porque é uma técnica simples, mas ela não é simplista, porque tem algumas coisas que a gente precisa estar antenado com um montão de coisa, mas é, nossa, é muito gostoso. Eu acho que a maior dificuldade é que vocês não têm uma programação, então vocês podem programar uma música e como vai ser, mas a partir do momento que vocês abrem para a comunidade, vocês não sabem o que elas vão trazer de problema, né? Qual que vai ser a pedrinha no sapato, então precisa realmente se preparar, porque pode ser um assunto complexo, pode ser um assunto difícil que vai ser trazido, e se ele for escolhido, né, mediante a todos que foram trazidos, vocês, como terapeutas, vão ter que contextualizar esse tema, né? Já aconteceu, Elaine, em uma das rodas, vira um tema complexo, assim, que foi difícil para você, ou observando como aluna, ou conduzindo como terapeuta, já aconteceu? Já, já aconteceu, sim, mas até quando a Uia estava falando, eu estava lembrando, né, um dos princípios que a gente estuda no curso é ir se libertando dos preconceitos, sabe? A gente, quanto mais livre a gente estiver, melhor, porque aí você consegue acolher, por pior que seja aquele problema que a pessoa trouxe, né, para não julgar, porque se você tiver preconceito, você vai julgar e não vai conseguir fazer uma boa terapia, né, e aí a pessoa se sente acolhido, e aí ela vai trabalhando, a gente só vai dando a mão, né, que nem eu falei outra vez, as outras pessoas também da roda, né, uma ajuda mútua mesmo, e a pessoa vai construindo, então eu acho que que a chave mesmo é ir se libertando dos preconceitos. Muito bom, muito bom. E para que a gente possa entender um pouquinho a questão das rodas, qual que é a frequência dessas rodas, quanto que é, vocês falaram que foi intuído que fosse algo social, mas é social mesmo, não é, tem contribuição espontânea, como é que é? Não, ela é realmente um trabalho voluntário, quando se faz presencial, o que que faz? As pessoas trazem, sabe, comes e bebes, um traz o café, um traz um bolinho, então normalmente é feito, as pessoas fazem essa partilha, faz a terapia, depois volta para os comes e bebes de novo, né, então para a comunidade você fazer também essas redes, os amigos, né, você também vai trocando ali, né, na hora do chazinho, do cafezinho, vai fazendo trocas, né, mas não é uma coisa que eu saiba que ela é cobrada, então as rodas, qualquer roda online que vocês participarem, que agora não está tendo as presenciais, elas são gratuitas, né, então qualquer um pode participar, inclusive pode participar adolescente, não tem idade também, pode participar a senhorinha de 100 anos, uma criança, se quiser participar, não tem problema nenhum, porque na comunidade vai todo mundo assim, então vai a mãe com os filhos, vai o avô, vai o homossexual, vai a lésbica, vai todo mundo, vai o trans, está todo mundo junto, junto e misturado, né, é assim que o negócio funciona. Ok, e tem uma, uma frequência de encontros, tem uma, assim, um tempo ou não, vai de acordo com a demanda. Normalmente a gente faz uma vez por semana, gente faz a cada 15 dias, né, e é isso, e normalmente ela dura uma hora, mas assim, uma hora e meia, né, então depende, às vezes se o grupo é menor para demorar um pouquinho menos, mas de uma hora e meia nunca passa, até porque a gente se programa tudo para dar nesse tempinho, né. E para quem tiver interesse, meninas, de fazer o curso, então quem está aqui assistindo que sentiu, que tocou o coração, que sente que é legal, que quer ajudar a comunidade, existem várias escolas que oferecem, é um curso que é pago, é gratuito, é, se é pago, é um valor que é significativo ou não, o que vocês podem indicar nesse sentido aqui, porque às vezes a pessoa está assistindo a terapeuta, os que estão ao vivo ou quem está assistindo no YouTube quer saber mesmo, poxa, eu quero ajudar a comunidade, eu gostei do que a Elaine e que a Yara trouxeram e eu quero me tornar um terapeuta comunitário e integrativo, então qual que é os caminhos, as dicas que vocês dariam para quem sentir no coração? Não sei quem quer, quer falar, Elaine? Então, ele é um curso pago, né, pela Fundação Nós Te Apoiamos e aí pode estar conversando, é dividido também esse valor, sabe, é tranquilo, é só ir conversando, né, se a pessoa se interessar, é super bem-vindo e dá para fazer o curso sim. É nessa, Nós Te Apoiamos, o Yara quer falar mais alguma coisa? Então, eu ia falar que quem tiver interesse existe a Associação Brasileira de Terapia Comunitária, o Abratecom, lá quando você acessa o Abratecom tem todas as escolas, no caso, nós estamos fazendo nesse polo formador que é o Nós Te Apoiamos, mas aqui em São Paulo existem outros polos formadores, o próprio Adalberto, lá no Ceará, em Fortaleza, ele dá, eu acho que as pessoas vão, passam, não sei se é um final de semana, sexta, sai domingo, não sei como é que é, uma vez por mês vai para lá, não sei lá como funciona no Nordeste, mas esse polo tem vários lugares do Brasil e para as pessoas terem uma ideia, não é uma coisa cara, você é um curso que está entre 2,5 a 3 mil o curso, que nem a Helene falou, se divide, então dá para pagar, não é uma coisa que você vai desembolsar muito também, não sei se tem um curso isento de pagamento, eu procurei e não vi, mas de repente, algum lugar pode até ter bolsas, questão acho que da gente só ir atrás. Eu acho que é importante também, se a gente for pensar que os professores estão dando curso e tudo mais, é uma coisa que, eu não sei quem está assistindo, mas eu estou sempre fazendo curso e tudo mais, e esse valor que você falou realmente não é um valor alto, pensando no valor, porque é um pagamento de um curso de um ano, então se a gente vai vendo, vai sentindo no coração, é necessário que você se aplique, tem muito estudo, menina, vocês têm que ler bastante, como é que é, tem que fazer as rodas, que as duas estão fazendo, como é que é a dedicação, porque se a gente pensa que a pessoa quer entrar em comunidade, precisa desses passos que vocês falaram, desse preparo, principalmente trabalhar bastante com a resiliência, trabalhar com se pôr no lugar do outro, a humildade, o sem julgamento, você não sabe o que vai estar lá, quem vai estar na roda e o que essa pessoa vai falar, né? Então, como que é a dedicação aí? É um curso fácil, é um curso que exige de vocês estudo, entrega, conta pra gente. Eu acho que ele exige bastante entrega, né? Tem um livro que a gente segue, do Adalberto, que é o passo a passo da terapia comunitária, e aí, não sei se a Uiara tem aí pra mostrar, eu tenho o meu aqui, isso, olha lá, esse é o livro. E aí as professoras vão seguindo, vão passando pra gente, tem, que nem a Uiara falou dos módulos, trabalha muito a resiliência, se colocar num lugar do outro, igual a Camila falou, mas não é tão pesado assim as aulas, sabe? É um autoconhecimento mesmo, é uma cura pra gente, porque a gente se curando, a gente consegue dar mal. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar, né? Então, fica nesse sentido o curso. Tanto o livro, as professoras fazem muitas dinâmicas com a gente, meditações, tudo pra nos centrarem, né? A gente também faz rodas com elas, elas vão acolhendo nossos problemas, a gente vai se curando pra estar ajudando também. E aí temos que fazer 40 rodas como estágio em dupla. Aí terminando isso, né? Você tendo também uma presença lá no curso de 75% e fazendo esse estágio, você terá o diploma. Até o meio do ano, né? Nós teremos o nosso. Aumentou um pouquinho por causa da pandemia, era pra gente estar terminando em maio. mas é isso daí, não é complicado, não. Quem se interessar, se a pessoa tiver aquele interesse em ajudar o próximo e a se cuidar, se autoconhecer, esse é o caminho. Nossa, que legal! Então, quer dizer que a roda que eu participei fez parte do estágio de vocês. Nossa, que legal! Então, quer dizer, vocês se reúnem em duplas e precisam conduzir 40 rodas e é claro que deve ter que fazer um relatório, né? Alguma coisa assim, então não é tão fácil. Muito bom! Então, agora, meninas, que a gente está indo para o final dessa partilha, já que vocês falaram tanto, o pessoal está com gostinho de quero mais, então, conta quando que está sendo as rodas de vocês, horário, como que a pessoa pode fazer para participar, quais os canais, né, que vocês estão usando para divulgação, podem contar aqui, fiquem tranquilas, porque, Andréia, vou pedir para a Dé, conforme vocês forem falando, ela vai colocando no chat para quem está ao vivo e depois quem está no YouTube, só ler nos comentários que vai ter aí todos os contatos das meninas para vocês entrarem em contato, participarem. Então, U, você quer fazer o convite, falar um pouquinho quando que as pessoas podem participar? Quero assim, a nossa roda é a gente estar fazendo quartas-feiras, das duas às três e meia, todas as quartas-feiras, e a gente espera todos lá, é um prazer para a gente, depois eu acho que a Helene, se ela quiser botar o link, né, Helene, aí, para eles, qual é o nosso link, para vocês entrarem, é super tranquilo, e eu agradeço, né, essa oportunidade de estar falando da terapia, espero estar fazendo uma terapia daqui a pouco com vocês, para vocês perceberem como é que é, e é uma coisa que toca muito, eu acho, o coração da gente, meu coração, ele é muito tocado, de estar compartilhando esses saberes, de estar ouvindo as pessoas, que nem eu falei, das pérolas, das reflexões, né, então eu só tenho a agradecer. Bem, você, Helene, o que você gostaria de falar? Então, completando, né, a fala da Uiara, a gente faz pela plataforma Meet, que é gratuito, depois a gente coloca o link para vocês. Eu quero agradecer muito também, né, de estar participando aqui com vocês, conhecer pessoas novas, que sempre é muito importante, né, agradecer mesmo pela ajuda aí, pela divulgação, e para a gente conseguir, né, estarmos sempre unidos aí, sempre dando as mãos. Muito obrigada. Ai, que lindas, gratidão, Iara, gratidão, Helene, e o objetivo das partilhas é exatamente isso, é cada uma ir trazendo a tua verdade, o que sente em relação à técnica, e trazer para você um misto de oportunidades. Olha aí, o Iara e a Helene convidaram vocês para participar da roda delas, que está sendo online agora, então, de todo o Brasil, todo mundo pode participar, né, lembrando que é das duas, às 15h30, horário de Brasília, né, de repente, você é de Portugal, da Espanha, e quer participar da roda, é também possível, né, se for falar inglês, né, vão se preparando, porque a gente não tem noção de quem venha, mas é importante que a gente entenda que é possível, né, é um trabalho, vocês esqueceram de falar, é um trabalho gratuito, então, não tem cobrança, você vai simplesmente estar lá e ter a oportunidade, e é toda semana, né, elas ainda não falaram prazo, né, de quando até... Camila, tem uma coisa também, desculpa estar falando, é o seguinte, se vocês colocarem a Bratecom, tem todas as terapias, então, assim, tem diversos horários, esse é o nosso, mas tem terapia de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, diversos horários, então, assim, tem várias pessoas que fazem terapia comunitária, né, inclusive o próprio Adalberto Barreto, faz terapia, vocês podem fazer com ele também. Ok. Odé, põe aí no chat, é a Bratecom, tá, é com T-E, não é T-H, né? Abratecom, tá, tá bom, então, aí vocês podem, é, é isso? Isso, A, Brate, Brasil, T com, C-O-M, isso mesmo, a Associação Brasileira de Terapia Comunitária. Então, Lu, pra gente encerrar o vídeo do YouTube, deixa aí as suas palavras finais, pras pessoas que estão assistindo, que ouviram essa partilha, então, por favor, o Yara, deixa as suas palavras finais pra gente ir encerrando o vídeo. Olha, eu gosto muito da frase da Adalberto Barreto, que até a Camila pôs parte do cartaz, que ele fala o seguinte, quando a boca fala, os órgãos, eles falam, e quando a boca não fala, os órgãos, não, falei errado, quando a boca cala, os órgãos falam, quando a boca fala, os órgãos saram. Então, a grande oportunidade de a gente poder colocar pra fora, pra gente não adoecer, né, que o adoecimento, ele vem, né, daquele engolir sapos, de ficar quieta, de não dar limite, então, a grande oportunidade de a gente estar podendo falar, né, então, que a gente consiga, nesses espaços de acolhimento, falar, né, pra gente poder sarar. Obrigada. Ok, gratidão. Elaine, suas palavras, considerações finais, o que você quer deixar aqui? Eu quero agradecer, convidar a todos, né, pra se curar um pouco aí com a gente, né, tá falando, sendo acolhido, e deixando a partilha, né, a sua experiência aí pra todos nós. Gratidão, Elaine, muito bom. Então, muito obrigada a quem tá assistindo, é uma honra ter vocês. Na semana que vem, a gente vai ter a estreia, né, no dia 12, eu vou ter a minha amiga, querida Maísa, falando da medicina tradicional chinesa, e falando um pouco dela nos tempos atuais, então, se você quiser partilhar e estar com a gente, semana que vem, sempre às sextas-feiras, às 8 horas, no horário de Brasília, nós estamos aqui, e quem também sentir, e quiser colaborar com o nosso espaço de cura de animais e humanos, nosso espaço físico, que a gente tá aí lutando pra ter, nos comentários do vídeo, a gente vai colocar o nosso pito, tá bom? Então, um beijo a todos, e até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau! Tchau!